Sully, decidida a provar que pode ser uma mãe melhor, faz uma tentativa de reconciliação emocional com Melec. O futuro de Zeynep, Melec e Sully ficam mais incertos do que nunca. Fique até o final e saiba de tudo. Veja o resumo dos próximos capítulos da novela Mãe, Sully e Melec encontram-se desamparadas, enfrentando a dura realidade de estarem sem lar e sem recursos. Sully toma decisões drásticas para garantir a sobrevivência, enquanto Melec continua dividida emocionalmente entre as duas mulheres que considera como suas mães. Zeynep luta para se adaptar à vida na prisão e é pressionada pelos interrogatórios sobre suas motivações para o sequestro de Melec. Enquanto isso, Gonul tenta articular uma estratégia para proteger tanto Zeynep quanto Melec, ao mesmo tempo em que lida com seus próprios dilemas. A relação entre Sully e Melec torna-se mais complicada, pois Melec ainda sente falta do amor e da segurança proporcionados por Zeynep. Sully, percebendo isso, se vê frustrada e em conflito sobre o que é melhor para sua filha. A investigação sobre Zeynep e Gonul se intensifica. Sinan, envolvido emocionalmente no caso, começa a questionar as próprias ações e se preocupa com as repercussões para Zeynep e Melec. Esse capítulo explora os dilemas enfrentados por Sinan em meio à busca por justiça e suas emoções conflitantes. Sully, decidida a provar que pode ser uma mãe melhor, faz uma tentativa de reconciliação emocional com Melec. Contudo, a garota continua a sentir uma forte conexão com Zeynep, o que gera mais tensões entre todos os envolvidos. O futuro de Zeynep, Melec e Sully fica mais incerto do que nunca. Zeynep continua a enfrentar a justiça, enquanto Gonul e Sinan tentam intervir de diferentes formas para resolver a situação. Melec, por sua vez, se encontra em um ponto de ruptura, tendo que decidir entre seu passado e o presente. O resumo aqui falado pode sofrer alterações, mas está previsto para ir ao ar nas respectivas datas aqui faladas. Inscreva-se para não perder nada.